Ter alguém hoje em dia Que me possa dar a realização total Ter alguém que me faça sentir diferente Sorrir por sorrir Me dar inteiramente Pra que serve Um sorriso Se não tenho O que mais preciso De que vale Um amigo Se não posso Estar de bem comigo Ter alguém hoje em dia É difícil demais Que transforme meus sonhos em coisas reais Que saiba do que gosto Mesmo sem um gesto Que me abrace bem forte E depois o resto Pra que serve Um sorriso Se não tenho Se não tenho O que mais preciso De que vale Um amigo Se não posso Estar de bem Comigo De que vale De que vale Um amigo Se não posso Estar de bem De bem comigo Pra que serve Um sorriso Se não tenho O que mais Já faz tanto tempo Que eu deixei De ser importante Pra você Já faz tanto tempo Que eu não sou O que na verdade Eu nem cheguei a ser E quando parti Deixei Deixei Ficar Meus sonhos jogados Pelo chão Palavras perdidas Pelo ar Lembranças contidas Nesta solidão Eu já nem me lembro Quanto tempo faz Mas eu não me esqueço Que te amei demais Pois nem mesmo tempo Conseguiu fazer Esquecer Você Não Fomos tudo aquilo Que se pode ser Teu amor Foi mais O que se pode crer E nem mesmo tempo Conseguiu fazer Esquecer Você Você Envertindo Um Nego Em Nego Tentei ser feliz ao lado seu Fiz tudo o que pude, mas não deu E aqueles momentos que guardei Me fazem lembrar muito que eu te amei E hoje o silêncio que ficou Eu sinto a tristeza que restou Há sempre um vazio em minha vida Quando relembro nossa despedida Eu já nem me lembro quanto tempo faz Mas eu não esqueço que te amei demais Pois nem mesmo tempo conseguiu fazer esquecer você Não fomos tudo aquilo que se pode ser Meu amor foi mais do que se pode crer E nem mesmo tempo conseguiu fazer esquecer você Eu já nem me lembro quanto tempo faz Faz mal reviver Aquele grande amor Você sofre e sabe muito bem Nessa vida sempre um vai e vem Hoje é tempo de chorar Hoje é tempo de chorar Hoje é tempo de chorar Faz mal reviver Aquele grande amor Quem sabe amanhã Quem sabe amanhã Você poderá encontrar De novo o amor Que ao te perder encontrei Agora Sou feliz e vivo muito bem Sou feliz e vivo muito bem Nosso amor passou não vai bem Nem fez força pra ficar Aquele grande amor Olho Dentro de mim Sinto Que modifiquei Que modifiquei São tantas coisas Tantos Tantos Problemas Que me perco E não me encontro Marcas Vão se apagando Frases Se misturando Se misturando Com meus pensamentos São tantos gestos Tantas palavras Tantos rostos Sei que sou mais alguém que passa E viver é tão sem graça Não tenho sonhos Não tenho sonhos Não tenho paz Meu rosto Escondo Num sorriso E no fundo O que preciso É não ser triste demais Sei que sou mais alguém que passa E viver é tão sem graça Não tenho sonhos, não tenho paz Meu rosto escondo no sorriso E no fundo que preciso É não ser triste demais Contem procurei você Não me encontrei Em nenhum lugar Sofri tanto só em pensar Um dia tive você E não soube dar Tudo de mim Meu coração Mas se um dia lhe encontrar Vou lhe falar do que passei E do muito que eu errei Tentei me procurar Me perdendo em sonhos Sem razão Eu quero ser feliz Com você Para lhe encontrar Vou lhe falar do que passei E do muito que eu errei Tentei me procurar Tentei me procurar E entender tudo de mim E entender tudo de mim Com você eu quero ser feliz Com você Eu quero ter que ver Tentei me procurar 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 Que não dizem nada do que eu sinto Que só fazem me lembrar você E eu nem sei mais como viver Mas você vive Talvez agora Já nem mereça uma parte de mim Sou mais alguém só Um só Dessas que confundem rostos Através das sombras Que não dizem nada do que eu sinto Que só fazem me lembrar você E eu nem sei mais onde me esconder Que não dizem nada do que eu sinto Que só fazem me lembrar você E eu nem sei mais como vou viver Que não dizem nada do que eu sinto Que só fazem me lembrar você E eu nem sei mais onde me esconder Que não dizem nada do que eu sinto Que só fazem me lembrar você Você me aceitou E entendeu os meus defeitos E fez apagar em mim Amarguras escondidas Eu era uma sombra Eu era uma sombra Perdida, vencida Cansada Cansada de crer A vida A vida Nos levou A tudo que nós fomos Mas só nos arrastou Ao que hoje somos Sempre fui Sempre fui O que eu sou Já não vivo mais De um passado E nem vou Fugir de mim Não preciso mais Como antes Como antes E afinal Me encontrei E eu não posso mais me deixar Eu só quero mesmo É lembrar Você Eu só quero mesmo A vida nos levou A tudo que nós fomos Mas só nos arrastou Ao que hoje somos Sempre fui o que eu sou Já não vivo mais de um passado E nem vou fugir de mim Não preciso mais como antes E afinal me encontrei E eu não posso mais lhe deixar Eu só quero mesmo é lembrar você Eu não posso mais lhe deixar Eu só quero mesmo é lembrar você Eu não posso mais lhe deixar Eu só quero mesmo é lembrar você Eu não posso mais lhe deixar Pelo amor que existiu E pelas vezes que você falou Você falou que gostava de mim Por favor Escute as últimas palavras Desse amor Você Foi tudo que eu queria desta vida Você foi A descoberta, o sonho, a primeira vez E eu amei Sem medo de sofrer Medo de perder O medo de chorar Ah, eu amei Como ninguém deve amar Mas você não entendeu Não deu valor E encarou Como se eu fosse apenas Mais alguém Alguém que aceitou Que tocou Uma noite, um corpo, um beijo apenas Nada mais Nada mais Nada mais Nada mais E assim Só restou Só restou Um gosto amargo Pra lembrar Minha primeira vez Só restou Um gosto amargo Pra lembrar Minha primeira vez Você Foi tudo que eu queria desta vida Você foi a descoberta, o sonho A primeira vez que eu amei Sem medo de perder Medo de sofrer ou medo de chorar Eu amei como ninguém deve amar Mas você não entendeu Não deu valor E encarou como se eu fosse apenas mais alguém Alguém que aceitou, que tocou Uma noite, um corpo, um beijo, apenas Nada mais Nada mais E assim Só restou Um gosto amargo Pra lembrar Minha primeira vez Só restou Um gosto amargo Pra lembrar Minha primeira vez Minha primeira vez Minha elle é um Que energia az Kollegen Minhaもう Minha là Minha Minha A gente procura Sorriso no rosto Uma lágrima dentro A gente se cura Procurando esconder A razão de um tormento A vida nos leva Mas não adianta Ir contra a maré Tristeza profunda Cada um procurando Não ser o que é O que é Vida corre Voa Mas por que eu vivo à toa Se nem tem por que viver Vida corre Voa E a gente se magoa Procurando se entender Se entender Pra que a mentira Se ela nos tira O que há de melhor E a gente se atira De corpo marcado Esperando o pior O mundo se encontra E nos seus desencontros Dá pra se viver O homem se mostra Na luta constante Do crer ou não crer Ou não crer Vida corre E voa Mas por que eu vivo à toa Se nem tem por que viver Vida corre e voa E a gente se magoa Procurando se entender Vida 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 Tudo aqui está tão só Eu parti e aqui fiquei só Vi meu mundo se afastar Vi a vida se afastar Vi você também passar Na distância me perdi só Triste o amor se fez maior De pranto se enfeitou E a gente mais amor se deu Lindo é livre sem saber E a lei do coração jamais se escreveu Me perdi na multidão Todos passam sem se ver Todos passam sem me ver Na vitrine vi você Só Foi a tarde sem você Veio a noite sem você Vou sonhar só com você Sim, depois continuar só Sempre sorriso espera Que um sonho pra viver Não desanime Há sempre uma esperança Pode crer O mundo é melhor Que a gente pensa Só viver Como criança Só abrir os braços Pois pode crer Quem não entender Que o melhor sempre vem amanhã Vai viver só de tristezas Sem ser feliz Sem amar Nem vai viver Nem vai viver Sempre um sorriso espera E um sonho pra viver Não desanime Há sempre uma esperança Há sempre uma esperança Pode crer As minhas verdades São sempre sorriso e amor Que vai chegar E o bem que vai crescer As minhas verdades As minhas verdades Eu falo Eu sinto Eu creio Em paz E muito amor Eu creio Em tanto amor As minhas verdades As minhas verdades São sempre sorriso e amor Que vai chegar As minhas verdades Eu falo Eu sinto Eu creio Em paz E muito amor Eu creio Em tanto amor As minhas verdades As minhas verdades As minhas verdades São sempre sorriso e amor São sempre sorriso e amor Que vai chegar E o bem que vai crescer As minhas verdades As minhas verdades Eu falo Eu sinto Eu creio Em paz E muito amor As minhas verdades